Nós vamos exibir hoje mais um trecho do programa Conexão Repórter do SBT, comandado por Roberto Cabrini. Ele conta o drama de uma senhora que foi resgatada pelos bombeiros depois de ter perdido o neto, soterrado pela lama. Estou me aproximando nesse momento do lugar onde ficava a casa do menino Tiago Damasceno, de 7 anos. Esse era o lugar. Vejam só, não sobrou praticamente nada. Era uma casa de dois quartos, onde Tiago vivia com a avó. Quando a onda de lama tomou conta de Bento Rodrigues, a avó estava fora e conseguiu se salvar. Mas o menino Tiago não teve a mesma sorte. Ele estava dentro de casa, não percebeu o perigo. O corpo dele foi encontrado a 50 quilômetros daqui, vários dias depois. O resgate da avó de Tiago foi uma cena traumática, em meio a uma imensidão de tramas humanos. Desde a tragédia, a avó de Tiago Darcy Francisca Santos está vivendo aqui na Casa dos Filhos, na cidade de Mariana. O que a senhora ouviu? Aquele barulho, sabe, quebrando tudo assim, horrível. A senhora imaginou que fosse o quê? Eu não sei, parecia o mundo acabando, um barulho horrível. Aí eu falei... A senhora pensou que a barragem tinha se rompido? Não, nunca imaginei isso. Porque logo já carregou nós com tudo assim, já veio quebrando o meu portão de garagem, arrancando assim como se fosse papel. E levando tudo assim. Aí nós correu para dentro do quarto, eu mais ele, né? Aí ele gritando, vó, o que é isso? Jesus, o que é isso, Jesus? Vó, vó, o que é isso? Eu não sei, Tiago. Aí nós vendo, caiu tudo assim, as postos de luz, caindo tudo, parecia um filme, televisão. Só escutei a voz dele na hora que caiu a casa em cima de nós. Depois eu não via mais. O que a senhora escutou? Ele falava. Escutei, vó, vó, pronto, aí eu desmaí. E o colchão que ele dormia, parou perto de mim, assim, ó, estava perto de mim. Aí eu consegui arrastar da lama e subi em cima do colchão e fiquei esperando. Aí os helicópteros vinham e não me viam, porque eu estava preta, toda preta, e se pensava que era pau, né? Rodava, rodava em cima e não me viam. E eu dando com a mão assim, gritando e nada. Aí ele me viu, né, que disse que ia ter um binóculo, aí pôs a luz em mim e viu que era gente. Aí comunicou com o outro e ele veio me salvar. E eu, triste de sair de lá e deixar ele pra trás, é dor insuportável. Nossa Senhora, não desejo a ninguém essa dor. A senhora pretende voltar pra lá um dia? Nunca, nunca mais. Não quero nem passar lá. O que eu sofri lá, não quero mais. O que eu sofri lá, não quero mais.